Bom dia, crianças. Bom dia, família. Todos estão bem? Que bom! Eu sou a professora Jane do Instituto Anjos Solidários, sei algodão doce, para mais uma vivência. E hoje a história é os quatro guardiões. É uma história muito legal, que conta com um burrinho, um cachorrinho, um galo e uma gata. Vamos para a nossa vivência de hoje? Vamos para a nossa história? Vamos para a Jane! Eba! Então vamos lá, vamos contar a história. Como que é essa história? Vamos ler essa história que é muito linda, tá? Já estão sentadinhos aí? Já? Já querem ouvir a historinha? Então tá! Vamos lá, Projane! Vamos, crianças! Um burro, um cachorro, uma gata e um galo viviam em um sítio. É, eles moravam num sítio. Toda noite eles se reuniam para conversar, mas ultimamente o burro anda tão triste, tão quietinho, o burro, que se chama Zurro, ó, o nome do burro é Zurro, trabalhava o dia todo carregando sacos de feijão e de milho para o dono do sítio vender no mercado. Estava muito cansado, muito mesmo. Ele queria conhecer novos lugares, ele sonhava com novos amigos, nova vida. No final da tarde do dia seguinte, do outro dia, Zurro cansou e decidiu que iria embora. Agora, vou embora, vou embora. Chega de ficar aqui trabalhando e eu tô cansado de carregar tanto saco de milho. Ele avistou o seu amigo. Quem era o amigo dele, né? O amigo dele era o cachorro. E o cachorro, ele se chamava Latão. Meu amigo, Latão, vou conhecer novos lugares. Estou cansado de sempre fazer as mesmas coisas. Au, au! Eu também quero conhecer novos lugares, disse o cão. Vou com você. E o Zurro gostou da ideia. Então suba nas minhas costas, Latão. Podemos ir juntos. Latão, mais que depressa, pulou nas costas do burro. E lá se foram ele, o cão, nas costas do burro. Zurro e Latão estavam quase chegando na porteira, onde saía do sítio. Quando ouvir a gata minha miando, miau, 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 miau. O que será que ela quer, né, crianças? Ah, eu escutei tudo o que vocês estavam falando. Tudo, tudo, tudo. E eu quero ir com vocês. Ah, Mila. Tá bom. Então suba nas costas do Latão. E lá se foi Mila, subi nas costas do Latão. E agora como que ficou? Ficou o burro, o cachorro Latão em cima do burro, e a gata Mila em cima do cachorro, um em cima do outro, pra fazer esta viagem. Hum, mais que depressa, claro que ela pulou. E lá se foram eles, mais uma vez caminhando. De repente, assim que passaram na porteira do sítio, algo estranho aconteceu. Zurro, Latão e Mila ouviram um barulho de asas. Quem será? Os três assustados tentaram descobrir. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo. Ai, o que que tá acontecendo? A ave empoleirou-se em cima da gata. Ah! Olha, ela subiu em cima da gata e falou assim, Eu vou com vocês, eu não quero ficar aqui. Eu sou o galo Garnizé, também quero ir embora com vocês, meus amigos. E lá se foram os quatro, o galo nas costas da gata, a gata nas costas do cão e o cão nas costas do burro. E foram fazer esta longa viagem. Os quatro estavam felizes, indo embora do sítio. O burro zurrava, o cão latia, a gata miava e o galo cocoricava. Depois de muito caminhar, os amigos sentiram-se cansados e com fome. Resolveram parar na mata e descansar. Zurro e Latão deitaram-se embaixo de uma árvore. Mila aconchegou-se entre eles e logo começou a rononar. E o Garnizé foi para o galho de uma árvore. No outro dia, eles acordaram e continuaram caminhando. Lá foram os quatro. O galo já estava com fome e já nem cocoricava tanto. Quando, de repente, eles viram uma luzinha, uma casa. Estavam cansados, com fome de tanto andar. E aí, eles quiseram descobrir o que tinha nessa casa. Mas, quando chegaram perto da casa, Garnizé voou das costas do gato e foi para o chão. O gato pulou das costas do cachorro e foi para o chão. E o cachorro pulou das costas do burro. E também, todos ali curiosos, querendo descobrir o que tinha lá dentro daquela casa. Como o Zurro, ele era o maior, ele aproximou-se da janela e começou a olhar. Olhar o que tinha lá dentro. Precisamos ter cuidado, disse Urro. Os moradores podem se assustar. Mas, o que você está vendo? O que você está vendo? Estou vendo uma mesa cheia de comidas saborosas. Verdura, carne, cereais, leite fresquinho. Hum, empolgou-se, Mila. Vamos entrar. Calma. Ainda não. Estou vendo três pessoas. Não gostei muito da cara delas. Vamos ouvir o que estão falando. Os quatro ficaram em silêncio, ouvindo a conversa daquelas três pessoas. Eram. E daí, amanhã, voltamos à vila. Olha o que eles estavam falando. Para pegar mais comida das casas, disse o maior de todos. Quero comer batatas, disse o menor. Surro, Latão e Mila e Garnizé perceberam que aqueles homens eram, na verdade, ladrões que roubavam comida dos moradores da vila. Garnizé é muito bravo, disse aos amigos. Que bando de malvados. Precisamos impedir que continuem pegando a comida dos moradores da vila. Os quatro decidiram criar um plano para assustar os bandidos. Olha o plano que eles criaram, criança. De repente, e muito rápido, o cão subiu nas costas do burro. E aí ele subiu nas costas do burro. O gato também. E o galo também. Subiram todos, um nas costas do outro. E Zurro começou a azurrar com muita força. Latão latia muito alto. Mia miava muito alto. E Garnizé cocoricava sem parar. Todos fazendo um barulhão. E assim entraram na casa. Os sonhos que os amigos fizeram foram tão altos. Mas tão alto, criança. Mas tão alto, tão alto, tão alto. Mia! Uou, 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 uou. E era tão alto tudo aquilo. Cucaricó! E olha que os homens ficaram muito assustados. Fujam! Fujam! Socorro! Gritou mais baixo. O monstro vai nos atacar. Gritou que tinha patinhas, pintinhas no rosto. E eles gritavam com medo dos bandidos. Com medo deles. E fugiram. Todos saíram correndo. Os quatro amigos ainda correram atrás deles. Urrando, latindo. Meando e cocoricando bem alto. Os quatro amigos ficaram aliviados. Quando os bandidos tinham sumido. E voltaram para dentro da casa. Não, essa comida não é nossa. Amanhã cedo vamos devolvê-la para as pessoas. Agora vamos dormir. Latão não gostou muito da ideia. Mas concordou. Mila estava tão cansada que logo adormeceu. Foi Garnizé que apagou a luz. A coruja que tinha visto tudo o que aconteceu lá de cima do telhado da casa. Resolveu voar até a vila para contar a novidade aos moradores. No dia seguinte, assim que amanheceu, os quatro amigos acordaram com uma voz muito forte vindo lá de fora. Podem sair, amigos. Já sabemos que vocês conseguiram expulsar aquele bando de malvados que roubaram toda a comida da nossa vila. A coruja ficava gritando. Bem devagar, Zurro, Latão, Mila e Garnizé foram saindo de dentro da casa. Lá fora virou uma multidão de pessoas. Agora todos gritavam. Estamos livres dos bandidos malvados. Estamos livres. Estamos livres. Estamos livres. Vocês podem morar aqui se quiserem. Disse um dos meninos moradores da vila. E desde aquele dia, os bandidos nunca mais voltaram. E a Mila, o Zurro, o Latão e o Garnizé moraram naquela casa e foram muito felizes. Porque eles podiam ir na cidade, na vila e ninguém mais prendia eles. Ninguém mais ficava fazendo coitado do burro ficar carregando saco de feijão, de milho. Eles ficaram muito felizes e morando numa casa. E os moradores da casa e os moradores da vila, livre de ladrões. Que história linda! Bom, mas eu vou voltar, tá? E eu vou voltar com uma novidade. Uma coisa muito legal que vocês vão gostar e vão curtir bastante. E vão aprender também, tá bom? Então, fico aqui dizendo o que mesmo? E tchau, crianças! A Projane volta! Uhul!